Boa noite tio Chico, tudo bem? Boa noite Eu fui trocar o óleo recentemente da minha Lander 250 E ela estava com 3.000 km, né? Segundo a troca de óleo E eu fui informado na Yamaha que se eu não colocasse o óleo Yamalube Na concessionária, caso acontecesse algum problema no motor Eles não dariam garantia O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor acha isso certo? Inclusive, eu questionei se eu colocasse algum óleo superior Algum castrol ou motu Eles falaram que não Que tem que ser o Yamalube e colocado na concessionária Para constar no histórico da moto Mesma coisa Um grande abraço tio Chico para você E todos os acompanhantes deste que é o pior canal do Brasil Joemerson, isso é venda casada Mesma coisa Código de defesa do consumidor Você não é obrigado a comprar o óleo que a concessionária vende Se você quer colocar um óleo de qualidade superior Que não tem no concessionário Se o concessionário oferece esse óleo Beleza, mas se ele só oferece um óleo de baixa qualidade Que você não quer botar no produto E ele lhe obriga a botar aquele óleo Que você não quer colocar Que é de baixa qualidade Para manter a garantia É venda casada Você não é obrigado a isso E aí novamente Vá ao PROCON Entre em contato com o seu advogado As pessoas não praticam isso Isso é uma constante O concessionário faz isso Porque ele sabe que ninguém faz nada Ninguém faz nada O cara, ó Você tem que botar o óleo que você quer Aí vai ter sempre alguém que vai dizer Tá, mas por quê? Porque sim Aí vai ter lá no manual Porque tem aqui no manual Tá, mas isso é venda casada Isso não pode Ele não faz isso com um cara Um advogado Um advogado Um cara que entende das leis Ele não faz isso Nenhum concessionário faz isso É só o advogado chegar e falar Tá, me diga aí qual a lei que fala isso Me diga aí no código de defesa do consumidor Onde é que diz isso Isso é ilegal Tá aqui É venda casada Chama o gerente Aí o gerente Não, porque... Tá, mas... Aí o cara Porque eu sou advogado Tá, e aí? Aí não, peraí, peraí Qual a hora que você quer? Tá resolvido Agora, como cidadão normal Que não tá a par das leis Não sabe nem o que é código de defesa do consumidor Gente, você baixa o código de defesa do consumidor É gratuito Inclusive eu botei um link lá Num dos vídeos da CB300F Tem um link lá do código de defesa do consumidor atualizado Você pode baixar Tá lá Gente, é uma leitura muito importante Pra todo mundo saber Aí você chama o gerente Ó, me diga onde é que tem a lei Que diz Porque aqui no código do consumidor Tá dizendo que isso aqui é venda casada Eu quero colocar um óleo de melhor qualidade Eu não quero usar esse óleo Eu quero me manter na garantia Mas eu não quero usar esse óleo Eu vou trocar aqui na concessionária Mas eu não quero esse óleo Ah, não pode Tá, mas... Qual a lei que diz que não pode? Não, não pode porque tá aqui no manual Mas é venda casada Não pode Tá aqui no código de defesa do consumidor O que é maior? O que tá no manual Ou o que é lei no Brasil? É isso, galera É simples É simples Se cada um de vocês buscar o seu direito Não é ser chato Não é ser chato Tá? Quer dizer que você vai comer em algum lugar Aí acha um cabelo No prato Você tira o cabelo e come? Ah, é normal Aí você vai comer uma coisa Tem um mosquito Tem uma mosca No teu prato Você come? Porque é normal? Tá errado, galera Tá errado Tá errado Por isso que as coisas não caminham E isso é uma coisa que... Tá normalizado Tá normalizado Todo mundo aceita Não é pra aceitar Então, João Emerson É seu direito Usar o óleo de melhor qualidade Se a concessionária Não lhe oferecer o melhor óleo O óleo que você quer usar De melhor qualidade Você pode sim usar o melhor óleo de qualidade Você troca na concessionária Você leva o óleo de melhor qualidade Leva pra concessionária E troca lá na concessionária Se a concessionária não lhe oferecer esse óleo Você pode levar o seu óleo E se ela lhe obrigar a usar o óleo dela Isso é venda casada Não pode Não pode Não pode E olha que eu não sou nem advogado Mas eu sei que não pode Porque tá lá no Código de Defesa do Consumidor, galera E quem tiver dúvida Sugiro que tire a dúvida Ah, não acredito em você, tio Chico Converse com o seu advogado Ou sua advogada E peça pra ele ou ela O profissional da área Tirar essa dúvida Ele vai te dizer Leia o Código de Defesa do Consumidor Tá aqui, ó Isso não pode É venda casada Você pode levar o seu óleo Caso a concessionária não lhe ofereça um óleo de melhor qualidade Porque é isso que a concessionária tem que fazer Bom, eu não quero usar o Yamalube Eu não quero Eu quero usar o Castrol Nós não trabalhamos com a linha Castrol Tá, mas eu só uso o Castrol Eu quero o Castrol E eu não vou levar em outro lugar Vou fazer aqui na concessionária Porque eu sei que aqui eu tenho que fazer o serviço Pra poder manter a garantia Mas eu não quero esse óleo Aí o concessionário Não, a gente não pode Você tem que usar o nosso Isso é venda casada Não pode, gente Aí a pessoa acha Não, porque o cara é chato Não é chato É você saber os seus direitos Aboração claim снова Boração Adult Exeter E Diz Exeter Diz Ex status E Exeter